Música Boa noite, confira agora as notícias do mercado financeiro desta sexta-feira. Os mercados mundiais encerraram mistos em momento de apreensão com a economia global. Hoje, os investidores trabalharam de olho nos cenários internos dos países, deixando a macroeconomia em segundo plano. No Brasil, não houve uma agenda econômica, portanto, os investidores locais se basearam no movimento dos mercados estadunidenses. Na Ásia, as bolsas chinesas terminaram em queda. O mercado japonês descolou do cenário e fechou em alta, com investidores esperançosos a respeito de possíveis medidas de flexibilização a serem tomadas pelo Banco Central do país para acelerar a economia. No velho continente, os mercados nacionais sentiram reflexo do temor dos investidores com a situação da Grécia. Esteve em destaque no noticiário o pagamento de 5 bilhões de euros de títulos da dívida a curto prazo na Grécia, graças à emissão realizada esta semana, em consequência do atraso da transferência de recursos da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Na agenda econômica do continente, esteve o superávit comercial da Eurozona, que atingiu 9,8 bilhões de euros em setembro, depois de um resultado de 5,2 bilhões do mês anterior. Em Wall Street, as bolsas se recuperam após o pronunciamento de líderes locais a respeito de medidas para conter o abismo fiscal, que ameaça soar a economia do país no próximo ano. De acordo com os noticiários locais, o presidente Barack Obama advertiu que será necessário tomar decisões difíceis para superar o estancamento das negociações para redução do déficit dos Estados Unidos antes do final do ano, para buscar um acordo fiscal que evite cortes do gasto público e altas de impostos a partir de janeiro, o que caracteriza o abismo fiscal. Na agenda norte-americana, foi divulgado que a produção industrial do país recuou em outubro. A produção caiu 0,4% em relação a setembro, enquanto que os analistas haviam calculado uma baixa de 0,1%. Por aqui, a bolsa brasileira atenuou a forte queda apresentada durante todo o dia, encerrando em baixa de 1,56%, após o pronunciamento de autoridades dos Estados Unidos que expuseram medidas para evitar o abismo fiscal que ameaça a solar economia do país. O mercado interno não teve uma agenda econômica no dia de hoje, o que fez a bolsa brasileira seguir o mercado estadunidense. Entre as divulgações, esteve o indicador Serasa Experian, de perspectiva da inadimplência das empresas, que apontou queda de 1,5% no mês de setembro, em relação ao mês anterior, situando-se em 94,2 pontos. Na renda fixa, os juros futuros encerraram em queda. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentou taxa anual de 7,38%. Já o dólar encerrou com alta de 0,63%, vendido a R$ 2,079. Voltamos na segunda-feira com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Juntas, olha, atendentes e notícias, o seu portal interno intermin adopted nós. Música Juntas, e nãorostas, todos os fundos a